...fazendo trabalho missionário, eu estava ali alegres e feliz, porque eu estava ali pegando o evangelho, uma vida indígena daquele país ali, de Perú, na fronteira com a Amazônia, e estavam traduzindo a vida sagrada para o mundo daquele país, do Perú. Não adicionaram uma coisa maravilhosa, tragam-se a vida sagrada, uma coisa linda que está aqui na terra, para que os índios também tenham a oportunidade de receber o evangelho traduzido no seu idioma, no seu idioma, sem ferir o idioma daquele, dos índios, não. Para que os índios também tenham a oportunidade de receber a sua própria vida, para que os índios também tenham a oportunidade de receber o evangelho traduzido no seu idioma. E assim, estava ali casado, e na lei que os índios também tenham a oportunidade de receber o evangelho traduzido na terra. Mas o evangelho de Corobá, e estava ali, disse, tem-se porfeira aí. E quando Jesus disse para ele, olha, vende tudo o que tu tens, dá-os, compartilha com os pobres, e segue-me. Se ele passou a sua cabeça ali, se despediu, e não fez, né, obedecer a Deus. Se ele obedecesse ali, as palavras do mestre, né, ele com certeza estaria, querido, muito mais feliz aqui na terra, muito mais realizando aqui na terra, apesar da sua riqueza. Porque tudo isso vai passar, tem essa realização na sua vida, com a presença de Deus na sua vida, isso sim, é que valeria a pena aqui na terra. A presença de Deus na sua vida e na sua vida, é isso que nos realiza aqui na terra. É isso que nos faz realizar aqui na terra, a presença do Senhor e do Salvador Jesus Cristo em nossas vidas. Para nós caminhamos aqui na terra, é isso que nos realiza aqui na terra. Nós temos muitas realizações aqui na terra, nós temos muitas realizações aqui na terra. Força pra glória! Seu amor, a memória que eu sou tanto, nós não vamos desistir, não vamos desistir, não vamos desistir, não vamos desistir, não vamos desistir. Seu amor, a memória que eu sou tanto, nós não vamos desistir, não vamos desistir, não vamos desistir. Seu amor, a memória que eu sou tanto, nós não vamos desistir, 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 não vamos desistir. Seu amor, a memória que eu sou tanto, nós vamos desistir, não vamos desistir, não vamos desistir, não vamos desistir. Seu amor, a memória que eu sou tanto, nós vamos desistir, não vamos desistir, não vamos desistir, não vamos desistir. Seu amor, a memória que eu sou tanto, nós vamos desistir, não vamos desistir, não vamos desistir. Mas é assim, é uma entregação que eu não posso desistir, não vamos desistir. Eu não invisto, não vejo o trabalho de si. Seu amor, a memória que eu sou tanto, você não vai desistir. Seu amor, a memória que eu sou tanto, você não vai desistir. Seu amor, a memória que eu sou tanto, você não vai desistir. Seu amor, a memória que eu sou tanto, você não vai desistir, 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 não vai desistir. Então, cada um Deus tem uma chamada. A minha foi essa. A minha chamada foi essa. Não foi para ser guiar, não foi para ser perfeito, não foi para ser pastor. A batata já tem feito coisas e vezes, sim, não, não vai desistir. Mas é que eu não falo, não. Eu entendi que eu não tenho chamada para ser pastor. Eu tenho chamada só para trabalhar assim, sim, sim. Trabalho de Deus, sabe assim, te pegamos no dia. Você é que Deus quer ter se adaptado, com a batata onde nós passamos também, né? Você não está bem, né? Pois é, Deus. Eu acho que eu... Eu sou meu amor, o amor eterno, se me transformou. Me fez voar para não dormir lá Vou em ferir no alto Me fez voar para não dormir lá Um óx Covid Eu nasci entrei Quando gostou I me fez voar para não dormir lá Temadhão de Fast-Malo O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, 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 o Glória a seja do nome do Senhor, a senhora vai também no nosso centro dos seus índios da árvore, que deu a honra da sua presença aqui. E aí a senhora vai também glorificar o nome do Senhor, porque assim, querido, que Deus tem feito, e nós, querido, tem muito tempo da árvore, tem luz que é personal desses momentos, preciosos, e isso é um barco para toda a vida, e é registrado esse também. E Deus, assim, lá no céu de glória, está feliz e contente com tudo o que o céu de Deus aqui tem se oferecido a fazer. O livro espanto é levantado e não é forçado, mas é de coração. E Deus tem recebido os nossos louvores, e assim, o nome do Senhor tem sido glorificado aqui, neste lugar. Nossa Senhora vai louvar o Senhor, e acho que nós vamos ficar aqui recebendo de Deus. Louvamos. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. São enganadas com as coisas do mundo, enganadas com as coisas que o inimigo oferece. Mas o Senhor é bom. E para você que nos entregou a sua vida, também daqui tem o 37, 5, os salmos para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor também, vindo da arma. É o fim da arma. Ele louva o meu grande Deus neste dia tão maravilhoso. Seja cada honra, glória ou louvor. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé.